Música Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, voltando aqui galera, nosso projeto Final Fantasy VIII Temos muita coisa a ser feita agora Muitas revelações né, ou muitas confusões talvez foram ditas E vamos lá galera, a gente vai para uma cidade agora, tem muita coisa para ser feita Eu quero ser rápido, estou tentando fazer a cidade toda num vídeo só Então vamos lá Olá pessoal, aqui é o diretor Sid falando, os microfones foram consertados, eu estou feliz por esta estar de volta Viva! Hein? Opa! Então está acontecendo alguma coisa lá galera Sid está doido Ai meu Deus do céu cara Ah, maneiro, rapaz, o dia hoje está fraco Mestre pescador aí Vamos lá Eu quero um bem grande Uma side quest aí ó Uma side quest Uma corticene Muito maneiro Olha o cara o dia todo está fraco Aí na hora ali ele pega um Caraca lá, ele fica até o último minuto Mas não tem jeito, ele larga tudo E mete o pé Maneiro, maneiro, maneiro Esqual, aqui é o diretor falando, por favor venha ao meu escritório Repito, por favor venha ao meu escritório imediatamente Então vamos embora galera, vamos lá ver o que aconteceu Cortou né, veio direto para cá Pessoal, por favor mantenham a calma Eu também não deixei a guarda em sob qualquer circunstância Até que vocês Não deixem a guarda em É... Sob qualquer circunstância Até que vocês sejam permitidos Tentaremos colocar as coisas em ordem o mais rápido possível Obrigado pela cooperação Beleza Ah, Esqual, obrigado por vir Aqui estão as suas ordens Desembarcamos em Fishman Horizon Por favor, vá até lá com Zé e Rinoa Encontre o prefeito local e se desculpe pelo acidente Diga a eles que viemos em paz Dê uma olhada pela cidade enquanto você estiver lá também Sim senhor Porque eu tenho que ir se... Aí pensando Você tem alguma coisa que queira me dizer? Não Ele pensa mas não fala nada Fiji não é apenas uma força especial para combate Eu quero que vocês vejam o mundo Quero que ampliem seus horizontes E tenho grandes expectativas quanto a você, Esqual Aí Esqual, tomou um elogio Agora vá Beleza Você vem aqui falar com ele de novo Esqual, nosso destino está em suas mãos O que ele quer dizer com isso? Hehe Assustou você não é? Eu só estava tentando te dizer para ser curioso Cuidadoso Não ofenda ninguém em Fishman Horizon Vou falar FH tá galera Bom, se você vier aqui você pode jogar cartas com ele agora tá? Esqual, você conhecer... Você conhecer regras desconhecidas Também vamos misturar Não Aí você bota para não misturar Se você quiser pegar a carta do Safer Pode pegar tá? Essa é uma boa hora A gente pegou isso aqui bem lá no início Mas agora é uma hora que dá para você pegar a carta E aí? Nós estamos indo para FH? Estamos aqui Beleza Nós desembarcaremos em Fishman Horizon Faremos um pedido de desculpas oficial Então observaremos a cidade Então essas são as ordens E aí? Vá para o deck segundo piso para chegar a Fishman Horizon O portão de entrada está fechado Então vambora Seguinte galera A Garden Bateu Numa cidade Chamada Fishman Horizon Se vocês lembram Aqui a gente vai ter que jogar cartas Tá? Tem uma carta rara aqui Se você estiver fazendo A quest da Card Queen Como eu estou falando Tem mais uma carta rara aqui Tá? Então são duas Se você estiver fazendo A Sidequest da Card Queen Outra coisa Lembra que lá em Delen Eu consegui trocar as regras De FH Que era daqui Se você não trocou Vai dar ruim para você Provavelmente Lá vem eles Nós viemos avisá-los Antes de seguir em frente Nós Não se envolvam em nenhum tipo de conflito armado na cidade Nós não toleramos beligerância aqui Entendido? Sim Nós somos representantes da Garda E viemos em paz Bem vindos a Fishman Horizon Nós chamamos apenas de FH Vocês devem ir visitar o prefeito Sua casa fica no centro da cidade Ele é o governante de FH Nós faremos isso agora mesmo Ótimo Parece que nós entendemos Cara Isso está uma tremenda bagunça Eu lamento profundamente Foi inevitável Nós perdemos o controle da Garden Ei Não se preocupe com isso O importante é que ninguém se machucou De qualquer modo Adoramos consertar as coisas Ou seja O pessoal A gente bateu na cidade deles E eles ainda vão consertar A Garda aí pra gente Relaxem Aproveita a estada Então Quando a gente voltar De FH A gente já vai poder controlar A aeronave aqui Vamos falar com esse cara aqui Fala comigo Cadê você? Ei Aquela é a Garda de Balambi Certo? Exatamente Como sabia disso? A julgar por esses padrões Nas paredes Nós fizemos a pintura dela Há muito tempo atrás Ou seja O pessoal daqui Que fez a pintura da Garden Aqueles eram bons e velhos tempos Mandem um oi Ao prefeito por mim Aí vamos indo Beleza Nós vamos também Aí galera FH Uma cenazinha aí Pra vocês entenderem Como é FH Beleza Vamos falar com o Tizinho aqui Ei Eu ouvi dizer que a Garda de Balambi Perdeu o controle É por isso que Você deve manter a manutenção em dia Então Não deixe de manter a manutenção em dia Vamos descer aqui galera Seguinte Primeiro pra cá Presta atenção galera Aqui Nessa entrada aqui Por que? A gente vai ter que voltar aqui algumas vezes Tá? E Pro vídeo não ficar De repente se o vídeo ficar muito longo Essas partes de ter que voltar E tudo Provavelmente eu vou cortar Tá? Tu lembra daquele senhorzinho Que a gente quase atropelou lá na cena? Ele fica aqui Porque na verdade Aqui é só andar mesmo Não tem Muito o que fazer não Entendeu? Chegou aqui Andou ó Só que aqui Daqui você tira Uns 30 segundos aí Tranquilo Um minuto quase E a gente vai ter que ir lá na frente Voltar Mas eu vou ver Se ficar muito grande Eu vou cortando Aparecer só nessa tela aqui Vocês já sabem Como vai chegar até aqui Certo? Beleza então Vamos falar com o Mestre Pescador Está vendo Os lugares que tenho Que tenho pescado Por tantos anos Já eram Eu sinto muito É nossa culpa Tá? Sinto muito Nós fomos os responsáveis Ah sim Bem Não se preocupe rapaz Aí ele fala baixinho Tia Acho que quase me matou Brincadeira Eles ficam pensativos ali Eu estou apenas brincando rapaz Eu estou tão bom Que eu posso pescar Em qualquer lugar deste mundo Eu sou tão bom Ó Humilde Não é a toa Que eu sou um mestre Obrigado por vir até aqui Tome Deixe-me entregá-lo Isso A gente pegou A Ocultifan 3 Beleza galera? Certo De volta aos meus peixes Então Se você olhar aqui agora Você vai ter A Ocultifan Número Número Aqui ó Número 1 Número 2 E agora Número 3 Aqui embaixo Depois vocês lêem a história Eu não vou ler Lógico Tá? É Fale com ele de novo A gente vai começar Uma sidequest aqui com ele Tá? É O que você quer? Ah sim Faça-me um favor Rapaz Meu aprendiz está na docas Faz tempo que eu não falo com ele Caso você passe por lá Fale com aquele pirralho solitário Sim? Beleza Se eu falar aqui de novo Acho que não vai ter nada demais Acho que ele vai falar a mesma coisa agora Tá Beleza Então deixa eu passar aqui rapidinho Só pra dar uma confirmada Pra ver se ele ia falar alguma coisa Mas nada demais Vambora agora Essa sidequest galera Na verdade É mais Você vai ganhar até um item aqui Não é nem tão Mas é mais pra você entender a história de FH mesmo Tá? Então É legal fazer É 100% detonada Então Vou fazer o máximo possível Do detonado aí Beleza Vamos subir Vamos lá Esse monte de escada aqui arrebenta Mas tá tranquilo É de boa Agora vamos aqui Vamos falar com esse cara aqui A gente entrar na cidade Rosto familiar 1 Quer descer? Sim Certo Ele começa a comentar ali Então Vocês estão indo para Star? Olha só galera Que ele vai começar a falar sobre essa cidade Que vai ser muito importante no jogo pra gente Star? Você sabe Aquela cidade futurista Fica logo depois da ponte dos trilhos Eu acho que você não Vai pra lá Muitas das pessoas Que vão pra lá Param aqui Os trens não funcionam Então a melhor forma de chegar lá É ir andando daqui Que piada né Enfim Vocês sofreram um acidente E vieram até aqui Não foi? Eu acho que não foi Não Não vou mais Segurá-los Descendo Beleza galera Vamos falar com esse cara Vamos falar com esse cara aqui também Falar com ele logo Beleza O que? Você não lembra de mim? Nós conhecemos na entrada da sua garden Era ele Hum Desculpe-me Eu não posso acreditar Puxa vida Esquece de todo mundo Estou operando este elevador Junto com meu irmão Você ouviu lá em cima Certo? Hum Ah sim É Nós somos bem parecidos Não? Cara O que há de errado com você? Tá bom Me avise quando quiser subir Beleza Só aqui É só título de curiosidade mesmo Galera Vamos falar com esse cara aqui Esse aqui é o rosto familiar 3 Você é um CD Por acaso? Sim Eu ouvi dizer que vocês são mercenários E enfrentam qualquer coisa Por dinheiro Você está feliz com esse tipo de vida? Aí ele pensa Qual é o problema? Esse cara está tentando arrumar encrenca? Enfim A maneira Como você leva a sua vida Não é da minha conta Só Não nos cause problemas Ele fala exatamente como eu Acho que Não sou muito legal Vambora 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 Vamos fazer o que a gente tem que fazer Até agora a gente só conversou É Vamos falar com o Tizen Só aqui pra Lá está a casa do prefeito Está vendo? Lá no meio lá Então vamos logo lá no prefeito A gente começou a side quest ali do Do pescador Tem várias coisinhas aqui pra gente fazer Galera Um monte de coisa Chegando aqui Opa Está o dinheiro na conta aí Esse aqui galera Lembra dele? É o Martini É o cara que era submisso a Norg Lá da Garda Lá de Galbadia Olha o que aconteceu com ele Muita coisa aconteceu desde então Fui banheiro da Garda De Galbadia Tudo o que eu construí Eu perdi Depois devagar por aí Sem rumo O povo desta cidade Me recebeu Com os braços abertos O povo da cidade Me encorajou a começar de novo São muito gentis Até mesmo com um homem Como eu Que não tem nada Eu Eu estou tão envergonhado Beleza Aqui dá pra você jogar a carta com ele Tá? Depois a gente vai ter que voltar aqui Pegar uma carta Que a gente vai perder Lá na frente Mas depois a gente volta aqui Então Beleza Não vai ser só essa vez Que a gente vai Passar em FH A gente vai ter que passar de novo Só vim aqui galera Vamos lá conversar com o prefeito Os aviãozinhos lá em cima Maneiros os aviões Vê que o prefeito Ele é Todo hippie tá galera Ó Presta atenção Por favor Sentem-se Permita-me ir direto ao ponto Quando vocês irão embora Ó Ele não está perdendo tempo Partiremos assim que a Garda Estiver em condições De se mover Alguma previsão de quando? Eu temo que não Nós acabamos de descobrir Que a Garda é móvel Assim Nós nem mesmo sabemos Como controlá-la Nós ainda estamos no processo De entender as coisas Os nossos técnicos Os ajudarão Eles podem consertar tudo Que tal assim? Ele fica pensativo ali né Isso significa que nós Teremos que De permitir a entrada de estranhos Eu não posso tomar esta decisão O cara logo entende ali ó Vá consultar o seu líder Se você não tem autoridade Para tomar esta decisão Com licença Por que vocês querem Tanto que a gente vá embora? Caraca Renou É o Skol Por favor Apenas calhe a boca Eles têm as razões deles E daí? Não queremos organizações militares aqui Vocês só resolvem os problemas A força Isso é uma afronta Direta aos nossos princípios Aflou a esposa dele Acreditamos que Qualquer problema Pode ser resolvido Na conversa Se você pode chegar A um acordo mútuo Não há razão para lutar Não adianta argumentar aqui Velhos e tapados Feito uma porta Violência só gera mais violência Acreditamos que A sua presença aqui Irá atrair violência Por isso queremos Que vocês partam O quanto antes Vamos voltar para a Garden Beleza Chegando aqui então galera A gente vai Jogar a carta Pegar a carta do Queiza Colt Com o prefeito E a carta do Irvine Se você estiver fazendo A quest da Card Queen Beleza Então vamos lá Quer jogar cartas Deixa eu botar aqui Acho que nem mistura Nem preciso misturar Quer jogar cartas Sim Vamos lá Beleza Ganha a carta do Queiza Colt Show de bola Para mim aqui Saiu De cara logo Mas as vezes Demora um pouquinho Agora vamos jogar Com A ti aqui E vamos pegar Se vem a carta do Irvine Beleza Virou de volta Beleza Ganhamos E Pegamos A carta do Irvine Beleza Demorou um pouquinho Galera Jogou aqui umas Cinco, seis vezes Aqui Mas saiu Outra coisa Acabei encostando Acabei encostando Nem sabia Que isso aqui Encostava Interessante Beleza Draw de última Se estiver precisando Pegue Agora vamos Descer Vambora 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 Os tropas De Galbadia Ó Passou Soldados de Galbadia Vamos ver o que está acontecendo Prefeito Temos um grande problema Soldados de Galbadia Estão vindo Eles chegaram Pela estação Estão armados Até os dentes Soldados Eles estão armados Eles chegaram Pela estação Estão armados Até os dentes Já repetiu a mesma coisa Deve haver algum engano Beleza Se quiser falar com O restante aqui Acho que vai falar a mesma coisa Vamos falar pra cá também Sem pânico O presidente Dellen E eu somos conhecidos Irei falar com eles E resolver a situação O presidente Dellen Está morto Galbadia agora É governada pela feiticeira Ele nem sabe Do que está acontecendo Vou falar com a Flo Aqui Fala comigo Uma feiticeira ainda é humana Eu tenho certeza De que podemos Nos entender Certo Como é que eu vou saber Beleza Então vambora Tema aqui Só pra Ver o diálogo Ali entre eles Chegando aqui Eles vêm ali Correndo de novo Esperem Os soldados estão aqui Por sua causa Não é? Eles estão atrás de vocês A ele Talvez É melhor assumir A responsabilidade A culpa é de vocês Tudo bem Cuidaremos disso Embora eu ache Que seu tom de voz É desagradável Não devemos confiar neles Eles não conseguem Fazer nada sem lutar Aí o Skull pensando Não me diga Que ele vai tentar Argumentar com eles Eu irei falar com eles Ele está ferrado Beleza galera Chegando aqui Chegando aqui Tem um drawzinho aqui Regen Se estiver precisando E tem um save Aqui pra se curar Vou me curar Vou me curar Vou salvar E já volto Beleza galera Jogo salvo A gente vai ter uma batalha Aqui galera Tá? Então Vamos que vamos Vamos descer aqui Vamos direto Ao nosso objetivo Não fale com ninguém Aqui Não precisa falar com ninguém Por enquanto Vamos Ver o que está acontecendo Aqui atrás Na estação A música já até mudou Ele lá argumentando Lá está ele Que raiva Por ter De ajudar Aquele velhote Porque eles estão Perdendo tempo Com o velho Se eles Estão atrás de nós E da nossa garden Pensando O que será Que eles estão falando Eu já disse Eu nunca ouvi Falar dessa tal De Elone Ou seja Na verdade Eles estão atrás Da Elone Galera Não há ninguém Aqui com este nome Elone Tudo bem Nós vamos Tocar fogo Nessa cidade Espere um minuto Eu vou dizer a verdade Eu nunca vi Essa garota Estou dizendo a verdade Não interessa Velhote Nós vamos Queimar este lugar De todo jeito Ordens da Eder Ha 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 Por favor Não Eu lhe imploro Não Começarei Por você Ou seja Vai queimar Vai queimar O prefeito Da cidade Galera Talvez seja Melhor Interferir Agora Vamos ajudar Lógico Beleza Vamos nessa Não esqueça De botar O Leviathan Também Como GFC Ou tá Galera Que diabos São vocês Nós somos CDs Se diz Traga uma capa De ferro Aqui Sinto muito Mas nós Não temos Escolha Squall Bom galera Essa primeira Batalha aqui Dá experiência Então o que eu vou fazer Lógico Que dá uma Bordoadazinha No Squall Mas não tem Nada de mais Também Draw Também Em relação A Draw Galera Vou com um Mata ele Renor Beleza Agora sim Bora Batalha Batalha É bem Tranquila Galera Não precisa Se preocupar Tá Você vê que Num golpe Só a gente Tá matando A galera Show de bola Não era nem Muita experiência Não Você vê que 261 De experiência É um Potion Beleza Tem alguma coisa Se aproximando Ih galera Vocês lembram Lá na base De mísseis Eles conseguiram Consertar Isso Essa batalha Aqui não Dá experiência Galera Então o que a gente Vai fazer A gente vai Ressuscitar O Squall Vai gastar Um Um Fonix Down Aqui Vou dar um Tapinha Ali com a Reno Vamos lá Nossa Matou o Squall De novo Pera aí Resuscitar De novo Aqui Queria dar O especial Dele Caraca Ele tá batendo Só no Squall Cara Vamos lá Vamos ver se eu pego Perfeito Ah Tinha que ser a outra Mas tá bom Já valeu Eu queria que desse Outro especial Mas esse aqui Tá tranquilo Acho que já vai dar Pra É porque eu jogo Tão pouco Em batalha Com o Squall Que eu queria Entrar com ele Quebrando geral Mas tá bom Valeu Valeu Tem um outro especial Dele que é muito bom Mas Quem sabe Na próxima Ganhamos Oito Missile 20 de AP Show de bola E aí E aí galera Quem tá vindo Irvine Self Kistis Eles conseguiram escapar Esqual Esqual Isso Eles tão bem Ei Self Kistis Virei Virei vocês Mais tarde Após dar uma olhada Pelas redondezas Beleza O grupo tá todo reunido Novamente Isso é muito importante E a Renault Fica ali Vamos falar com ela Olha Você me surpreendeu Você pareceu Muito contente Ao vê-los Foi a primeira vez Que eu te vi Ser tão sincero Isso foi muito Encantador Bem Eu vou responder aqui Eu fiquei realmente feliz Em vê-los Eu fiquei feliz Em ver Que eles estavam bem O que há de tão surpreendente Nisso Alguma coisa errada Não Não há nada de errado Nisso Eles são Os seus companheiros Mas além disso Eles são Os seus amigos Amigos hein Ei Esqual Você teria se preocupado Comigo também Você sabe Se eu tivesse ido com eles Como Por que Ela está me perguntando Essas coisas Eu não sei Eu Eu não sei Talvez Sei lá Oh meu Deus Você está ficando vermelho O que? Eu não estou Você é uma gracinha Você levou a sério Caramba Por que ela está brincando comigo? Você não sabe Esqual Burra pra cacete também Até depois Esqual Beleza 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 Vamos falar aqui Com o prefeito Meu parceiro Parece que vocês Salvaram a minha vida Desculpe-nos Pela intromissão Não Mas eu não estou Agradecido Não precisa mesmo É só que Só que O que eu estou Tentando dizer Não Vamos botar aqui Eu quero que eles nos entendam Eu gostaria que você fosse Um pouco mais compreensivo Conosco Nós não somos apenas Um bando de guerrilheiros Mesmo Vamos continuar argumentando É difícil de explicar Eu gostaria que tudo pudesse ser resolvido Sem o uso de violência E que houvesse necessidade E que não houvesse necessidade de batalhas Como você mesmo costuma pregar Seria maravilhoso se as coisas pudessem ser resolvidas através do diálogo O único problema é que isso leva tempo demais Ainda mais se os outros Não estão dispostos Expostos a escutar Assim Eu acredito que a violência é inevitável às vezes Isso é realmente triste Bem Isso é tudo o que eu tenho a dizer Eu espero que você entenda algum dia Creio que o mundo precise tanto de pessoas como você Quanto de pessoas como nós Obrigado pela sua ajuda Adeus Beleza Skull Soltou o verbo ali Eu também concordo com o Skull E É, eu concordo também Vamos lá Tem outro Draw aqui, galera Se quiser pegar Pegue Você indo nessa tela aqui Voltando Vai mudar aqui a galera Então vamos falar aqui Com esse cara aqui Velhote, tá? Havia um prédio aqui antes Mas não há mais Acho que dá pra pescar aqui agora Espero que eu consiga pegar alguma coisa Preciso ter paciência Beleza Fala com o menino aqui também Tempo bom, né? Acho que ele só repete isso Beleza Importante aqui, galera Isso aqui Você lembra que lá A tia da lanchonete tinha um filho Que tava perdido? É esse cara aqui, ó Jovem, sabe como é? Estive andando por aí Em busca de um sonho Sim, depois de sair Que sair de Balamb Viajei em muitos lugares Por mais de um ano E de alguma forma Eu acabei por aqui É... Foi um inferno Fui enganado pelas pessoas Atacado por monstros Eu não encontrei Nem aprendi nada Só fiquei preocupado Com os meus pais E isso foi tudo Fale de novo Como é que está Todo mundo? Espera aí Acho que eu conheço esse cara Não é o filho da Da doutora Tá, ó Filha da tia da lanchonete É, é Ele deve ser o filho Da tia da lanchonete Se você fez lá Aquela parte lá No começo do vídeo Essa opção aqui Vai sair pra você, tá? Ei, sua mãe Não trabalha na lanchonete Da gás de Balamb Sim, como é que você sabe? Eu moro na garden de Balamb A garden está aqui Em FH no cais Sua mãe está preocupada Com você Você devia ir visitá-la A garden está aqui Eu não entendo Mas eu irei visitá-la Obrigado Beleza Então Fizemos a nossa boa ação E antes de ir embora Galera A gente vai vir aqui Vamos vir aqui, ó Entrando aqui, galera Vou pegar aqui no cantinho, ó Mania que o Sportimber Não deixe de pegar Beleza? Então Deu uma lição Tá Nada demais, tá? Aqui tem um mumbazinho, galera Todas essas coisas aqui Eu consegui com esse cara lá Da vila do Shumi Muito importante Ambos somos aterzões Temos muito em comum E nos damos muito bem Por enquanto Por enquanto É só isso que temos que fazer aqui Vamos descer agora? Agora sim, galera Estamos livres aqui Vamos começar a fazer Algumas coisas Primeira coisa Vamos vir aqui Falar com esse cara E tem informações Diga o mestre da Garden de Balambi É o Norg, certo? Ele já evoluiu? Como assim já evoluiu? Do que você está falando? Norg Ele é um Shumi Então ele deve evoluir Shumi? O que? Você não sabe Bulhufa sobre isso Não é mesmo? Ah Não se preocupe com isso Em breve você irá aprender Então sabemos que o Shumi Ele evolui Isso aqui é importante Para a gente saber no futuro Vindo para cá, galera Lembra que o mestre pescador Pediu para a gente encontrar um menininho? É isso aqui Ei, você gosta de pescar? Vamos botar aqui mais ou menos Sério? Certo, você liga nessa O que foi isso? Bateu lá na barraca do tio Não, minha janela não Da última vez Que foi a placa da minha loja Isso sempre acontece Quando ele tenta se exibir Que estranho Por que minha linha ficou para trás? Talvez eu nem o tenha feito Com força suficiente Aí você fala com ele de novo Você viu um homem velho Pescando no porto? Onde estão todos aqueles guindastes? Onde estão todos aqueles guindastes? Eu ouvi Sério? Como ele estava? O que você achou dele? Eu fiquei meio impressionado Dê a resposta que eu estou dando Tá, galera? Foi o que eu pensei Eu sou o aluno número um dele Quero ser como ele Quando crescer Ouvi dizer que ele estava pescando Quando a garden veio e bateu no cais Ele continuou pescando até o último instante Impressionante, não? Realmente Tudo bem Eu sabia que ele não era um pescador Como alguns dizem Pessoas inteligentes podem notar Que ele é bom Obrigado Vou começar a trabalhar duro Aí ele vai pescar de novo Bateu de novo Lá no negócio do Tia ali Ei, você vai destruir minha loja, imbecil Saia pelos mares e peste como homem Você sabe que eu não posso fazer isso, vovô Eu morreria afogado Você sabe que eu não sei nadar Vamos falar com ele mais uma vez Eu sei que estou em boa forma Veja Aí ele vai tentar de novo Mais o que? Opa Ficou preso, galera Não consigo respirar Ah não, a minha linha riscou Eu não posso fazer nada Então Meu Deus Ajuvem, socorro Aí a gente vai lá ajudar Música de batalha Interessante, ó É música de vitória Ai Uau Isso foi muito legal Basta Basta, pra mim já chega Você quase me matou Seu Idiota Poxa Eu não fiz isso de propósito, viu Vamos lá então Falar com ele mais uma vez Quanto tempo Você vai ficar aqui Fique por perto Certo Certo Está na hora De levar isso a sério Vamos lá Você não vai Me acertar dessa vez Aí o coroa corre pra frente ali Pensa que ele vai me pegar dessa vez Hein? Hein? E não acertou nada Splash Aê, você viu isso? Você viu isso? Finalmente eu consegui Beleza Agora eu posso ir ver o meu mestre Impossível Ele conseguiu pescar o garotinho Tá? Bem, isso foi uma Uma chatice Diga a ele que finalmente consegui Caso você o veja Por favor Beleza Aí aqui galera Acho que não vai ter mais nada Show Aqui é uma lojazinha de sucata Tá? Aquele pirralho Então do que ele precisa? Tá? Se você quiser fazer alguma arma aí Faça, tá? Tem outro draw aqui Se quiser pegar Opa Draw de shell Pegue Beleza Então o que eu vou fazer agora galera? Eu vou Dar uma salvada aqui E vou lá falar com o tio E já volto já Jogo salvo galera Vamos voltar lá no pescador No mestre pescador Olha o Irvine ali galera Vamos ver o que ele tem A nos dizer O diretor deixou que os técnicos Circulassem livremente Pela garden Eles estão lá agora Ou seja Então estão consertando Ele certo Diga Sim? Hum... Eu estava pensando Aqueles técnicos Parecem ser muito habilidosos Então será que teria algum problema Se eu pedisse pra eles Consertarem alguma outra coisa? O pensativo ali Se isso não atrapalhar os trabalhos Na garden Tudo bem Vai em frente Mas tente Não perder demais Sim, é claro Beleza Então É... Eu vou lá no pescador Vou dar um corte galera Já volto Vocês sabem onde é que é né? Show de bola então Chegamos Galera Eu estou fazendo isso Pra ficar melhor o vídeo tá? Porque eu vou ter que ir lá Voltar várias vezes Vamos lá Meu aprendiz andou enrolando você hein? Aquele é meu garoto O que você está... O que? Você está me tirando? Hehe Qual é a graça? Você Você não deixa os outros se aproximarem Não é rapaz? Não Você é muito orgulhoso Sim, talvez Hehe Tudo bem Me desculpe rapaz Eu não queria sacanear você Então seja O coroa tá com... Teve 5 minutos de papo com o Skol Já conhece a vida toda do Skol Afinal O show é de vocês Jovens Agora é a hora de vocês Que seja senhor Bem Cuidem-se Espere um instante Rapaz Fique um tempinho Com esse velho Antes de partir Tudo bem? Eu acho que simpatizo com você Se você tiver um tempinho Me encontre no hotel Por quê? Pra quê? O que você acha? Pra aprender uma lição Rapaz Skol ficou pensativa ali Vamos lá meu jovem Eu sei Peguei você de surpresa Mas Bem Você é quem sabe Beleza galera Então Fizemos metade Da quest do pescador Agora vamos voltar lá pro save Vocês conhecem o caminho Já volto Bom galera Chegando aqui Vamos fazer o resto da quest do pescador Porém antes disso Vamos passar direto aqui A gente tem que entrar naquela parte ali Vamos entrar no hotel ali Mas vamos fazer um Um outro negócio aqui junto também Vamos ir por aqui ó Entrando aqui Tem um cara ali perturbando Oficial de Galbagem Arrume isso logo Você ao menos pode fazer isso Seu idiota Hein? Vamos lá Conversar com ele O que você está fazendo aqui? Calha a boca Cidi Hehe Eu estou pedindo a ele pra consertar O capa de ferro Que vocês destruíram Por que Se preocupar em consertar Aquela lata velha Que idiotice Hehe Você está ferrado Tá 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 Chega desse papo furado Ei É melhor ir embora O que? Tudo bem garotão Vamos resolver isso Achei de marra Tal Eu não tenho medo de você Vou falar aqui com o tio aqui Aí Você pode me ajudar aqui Esse cara não para de me amolar Beleza Aí você vem aqui fora Galera Vem aqui fora E entra de novo É como se ele estivesse falando Que eu resolvi isso Mas lá fora O cara meteu o pé Aí você vem aqui Fala com o tio aqui Ele escapou pela janela Disse que dois contra um Não é justo Obrigado cara Aqui Tome isso Então Pegando o Mega Phonix Vambora Agora vamos voltar lá no Aqui mesmo Na próxima tela Só vim pra Esse lado aqui Aqui dá pra você Comprar as coisas Tá galera Ó Tá Se quiser comprar algum item Dormir e tal Pode ficar A vontade aí Deixa eu ver aqui O que eu preciso Tá Cura Silence Vou comprar uns 5 Cura Zombie Cursi Vou comprar uns 5 Que eu não tenho O restante Tá de boa Vambora Vamos ver lá O que o tio quer Tem outra Timber Maniacs Ali no chão Galera Que bom Você veio Rapaz Eu fico Devendo uma Sobre o que você Quer conversar Ele vai ali Aperta ali Eu tenho algo Pra mostrar a você Aqui está Um holograma Este é o velho Dolby Ainda em sua juventude Que é o prefeito Da cidade Por que voltar A nossa atenção Para assuntos militares Ele já tinha isso Desde novo Esta é a sua opinião Entretanto Ele com certeza Foi um revolucionário Na tentativa De mudar Star Eles eram lá De Star né Não Por favor Você sabe Sobre Star Em A Terra Encantada No final dos trilhos Espere Por favor Escutem-me Ele tentando Colocar a sua opinião Você já deve ter ouvido Mas a maioria das pessoas Aqui eram técnicos Habilidosos em Star Estou dizendo Eles eram cheios de vida No início Todos esperavam Ansiosamente Para construir Um Star dos sonhos Mas eventualmente Eles se desviaram E seus sonhos E grande parte Da atenção Foi voltada Para a área militar Dolby e seus amigos Tentaram Botar tudo De volta Aos eixos Mas Sem sucesso Assim Alguns decidiram Construir seus sonhos Em outro lugar Foi assim Que surgiu Fishingman Horizon Dolby era Contra sair De Star E persistiu Nisso até o fim Ironicamente Ele está aqui Agora Muito tempo Você passou Desde então Mas o homem Ainda é muito Obcecado Em resolver Tudo Na conversa Eu percebi Não posso culpá-lo É tudo Que É Tudo que ele Sabe fazer Estou feliz Por ele ter vindo Para cá Agora ele é O nosso líder Agora Star Mudou E também mudou O FH Todo este papo Mudou a sua opinião Sobre este lugar Enferrujado Não foi? Isso não está Nos livros de história Mas este lugar Foi construído Sobre os nossos sonhos Isso é tudo O que eu queria Compartilhar Ainda pode fazer Companhia? Por que não? Ei Você resolveu Dar uma chance Ao velhote aqui Hein? Certo Vamos lá Acompanhem-me Então Beleza Vem aqui Maníaco Sporting Pegue Beleza Agora Vamos para cá Vida longa Ficha Memoros Vamos seguir o Tia Aqui Dar uma olhada Ali Opa Ele já vai estar Aqui fora Já Ufa rapaz Ei Ah É bom ver você Você quase nunca vem aqui Eu tenho que dar as caras As vezes Ou todos irão pensar Que eu morri Beleza Todo mundo conhece ele Na cidade Aí né galera Ei Chefia Acho que você Me pegou Numa hora ruim A bíblia do cara Ei Se você consegue beber Todo dia Você deve estar bem De saúde Aí ele fala baixinho Eu disse pra parar Seu vagabundo É bom ver que você Ainda está vivo Beleza Vamos lá Vamos lá Show Agora vamos por aqui Ah Muita coisa acontecendo É É um prazer ver você Mestre Faz tanto tempo assim Bem Eu vejo você por aí Tchau Mestre Beleza Comerciante Ah Como você está Mestre Você nunca vem aqui Aconteceu alguma coisa Permita me apresentá-los Este é O meu bom E velho amigo E ex-colega de trabalho Agora ele tem Um parafuso a menos E está Tocando uma loja esquisita Não é É isso aí E aquele traquina Ele cresceu em FH As traquinagens dele Crescem a cada dia Causando problemas Ainda maiores Mais o que? Os dois ficam Aí um fala assim É você que é ranzinho da boca suja E o comerciante fala E você é o maior vagabundo de FH Aí o mestre Ah Calem a boca Vocês dois É isso aí Eu ganhei Eu posso ficar nisso Para sempre Os dois brigam Para caramba Ah é isso aí Bom Fala com o coroa aqui O mestre era um cara Muito habilidoso em estar Ele costumava ser chamado De o engenheiro Por que? Porque ele era muito hábil Ele era como um engenheiro Que trouxe aquele grande trem Cheio de pessoas vindas de estar Ou seja Ele foi o maquinista Que trouxe a galera Vinda de estar O pessoal que Não queria que estar Se tornasse uma Força militar Ou seja E trouxe aqui até FH Você não sabia? O que estão ensinando na sua escola? Na realidade Foi o mestre Quem teve a ideia do nome FH Foi ele que deu o nome Antes de deixar estar Ele nos dizia que Se nós não pudéssemos Construir os nossos sonhos lá Nós poderíamos Construí-los em outro lugar Então nós partimos Em um dado ponto Durante nossa viagem O mestre sentou-se E começou a pescar E quando E quando ele pensou Foi quando ele pensou Nesse nome Certo mestre Então seja O cara vinha com o trem Do nada Sentou para pescar E ali galera Virou FH Você ainda tem um bom coração Meu amigo E continua sendo um linguarudo É por isso que você me ama Não é? Certas coisas nunca mudam Mas por que você escolheu Esse nome em FH Esse nome não tem Algum significado em especial? Ah Bem Ninguém reclamou Agora que paro para pensar Eu fiquei surpreso Por ninguém ter dito nada Hã? Você simplesmente escolheu O nome do nada Eu sempre achei que tinha Algo mais profundo Por trás disso Bem Eu achei que o nome Soava muito bem Por algum motivo É só isso? Claro que não O que acha? Eu sou um idiota? Ah Skol Eu pensei que era porque Você estava em busca De um sonho Em algum lugar No horizonte distante Caraca Skol Viajou Sim Ah é isso mesmo Eu já te disse isso antes Não foi? Tinha me esquecido Um nome simples Um sonho simples Não tem porque complicar a vida Acho que você está certo Vamos responder essa questão aqui Vocês precisavam Nós precisamos De jovens Mais perceptivos Como você É apenas A minha opinião Sabe de uma coisa? Eu não sei De onde eu tive A ideia Para o nome de FH Olha o comerciante Eu sabia Beleza Vamos falar aqui Com o tio Aqui agora Bem Já está na minha hora De ir Você precisa de ajuda Para voltar? Acho que sim Eles deverão Estar aqui em breve Aí aparece Os caras ali Familiar Acho que é o 2 e o 3 Desculpem-nos Pelo atraso Mestre Por favor Use o elevador Quando vier para cá É perigoso Ou seja O cara deu a volta Não sei por onde Você não usou o elevador Para vir? Cara Você está em forma ainda O que? Nós estamos aqui Por causa desses caras? Ei Eles são Convidados De honra aqui Desculpe mestre Você tem um longo caminho Pela frente Né? Aqui Leve isso O Mega Elixir Certo? Você cuida rapaz Beleza Se a gente botar Que a gente precisa De ajuda A gente já vai aparecer Aqui Que é Muito bom Beleza Vamos lá Então Caramba Parece que deu uma travada Ali Show Vamos lá Onde o pescador Estava galera Vou dar outro corte Aqui no vídeo Já volto Chegando aqui galera No lugar onde está o pescador Agora Opa Tem um Full life Então Se quiser pegar Peguem tá galera Não deixem para trás não Vambora 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 Vambora